Temos um país de dimensões continentais, um país basicamente rodoviário, mas que precisa do fomento ao transporte ferroviário e a nossa política do Ministério da Infraestrutura tem sido de, tanto em carga como agora também em passageiro, de prover possibilidades para que a iniciativa privada, juntamente com o Ministério da Infraestrutura e o governo federal, possam suprir essa nossa grande demanda.